Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, eu sou o Cão Inóvel, eu estou de volta aqui com o Willy, galera. E aí, manos, hoje Alanius de Southtown aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Nosso querido Alanius mudou de cidade, não está mais no Brasil, está em Southtown agora. E hoje nós vamos falar de King of Fighters XV. Olha aí, rapaz, vocês sentiram saudade do nosso vídeo aí na semana anterior, com a personagem Yuri que foi revelada, mas por alguns contratempos a gente não conseguiu gravar. E a gente vai trazer dose dupla no vídeo de hoje pra vocês. Nós vamos ver o da Yuri aqui rapidamente, com vocês e tudo mais. E depois nós vamos para o evento principal desse vídeo, que é Terry Bogard, que finalmente foi revelado aí pra gente. Foi formado um time aí que todos já esperavam. E nós tivemos um pouco mais, Alanius, nós tivemos gameplay ali, rapaz, parece acontecendo nesse vídeo depois da apresentação dele. Se você quiser ver tudo isso aí com a gente, se você está curioso pra ver nossa reação em comentários e também comentar aqui embaixo, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É o mega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, galera. É uma coisa muito triste quando você não ativa a notificação e não chega o vídeo pra você quando sai. Então, ativa aí, marca todas as notificações e lembrando que amanhã, sexta-feira, na nossa live lá na Twitch, nós vamos fazer um sorteio delicioso pra vocês de uma mídia física de Need for Speed Hot Pursuit Remastered pra Playstation 4 lacradinho, bonitinho, que nós recebemos aí da gloriosa Warner Play. Então, colem lá na live da Twitch amanhã, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Sigam lá e se tornem sub de graça se vocês tiverem aí a sua conta do Prime Video vinculada à sua Twitch, entendeu? É muito tranquilo, muito rápido, muito fácil. Vocês não pagam nada e concorrem a esses sorteios maravilhosos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, sem mais delongas, meu amigo, vamos trocar aqui nossa tela. Primeiro, com a Yuri, entendeu? Que é o evento secundário deste vídeo de hoje. E depois a gente vai pro Main Event. Então, vamos lá, Alanius, conferir esse negócio, rapaz. Taca ali o play. Olha lá. Olha o cenáriozinho. Ó o balcapé, mano, é isso. Que bonitinho. Eu vou chutar sua bunda, ela falou. Certeza, certeza. Caralho, mano, que da hora. Ó o Shoryu queria a Sakura do King of Fighters. É bem isso, meu irmão. É bem isso, meu irmão. É mesmo? Porque você vai ver agora, não sei se eu não prestei atenção, mas tem um Raul Shokouken dela. Aí, ó. É mesmo. É a magia dela que ela segura, ela manda o Raul Shokouken. Cara. Nossa, que da hora, mano. Legal. Muito legal, Yuri. Ela é bem rápida o gameplay dela, assim. Bem rápida, né? E... Ó, cortaram especial ali, hein? De novo. Eu vi isso aí, hein? Eu vi isso aí, hein? Esses caras adoram ficar cortando especial, né, mano? Quebrando o nosso clima. Eles mostraram só o Shoryu aqui, ali, ó. Porque provavelmente o especial dela tá bem diferente do que a gente tá acostumado. Dos golpes dela, de modo geral, não tem nada muito surpreendente. Eles misturaram tudo que a gente viu de Yuri nos The King of Fighters aí até hoje, né? Todos que ela apareceu. Mas tá legal, gostei do visual dela. Animada, como sempre. Muito legal, muito legal. É, eu até mencionei, Alanis, esse negócio da Sakura, como alguns aqui do canal, ou a maioria já deve saber, eu não sou um cara que é entendido de King of Fighters, porque eu não tive tanto contato, assim, com a franquia. O Alanis já é um fã de carteirinha desde os primórdios, entendeu? Então ele manja bem mais do que eu. Então eu comentei esse negócio da Sakura porque realmente me remeteu a essa personagem do Street Fighter que, aí sim, eu já joguei, manjo um pouco mais e tal. E legal o comentário da Alanis falando que realmente é uma certa referência, assim, né, mano? Tem a ver porque, se você pega ali o Hyo e o Robert, né? Eles são muito referência ali de Hyo e Ken. A Yuri, ela aparece depois, né? Tipo, no primeiro jogo é só o Hyo e Robert. No máximo ali o Takuma com o Mr. Karate, o boss final. E a Yuri, ela aparece depois com o praticante do Kyokugen Ryu, num estilo um pouco mais fraco do que do irmão, que é o Hyo. Porque, na verdade, você tem ali, aparentemente, né? Quatro pontos ali. O Takuma, que ele tem o espírito do leão. A gente vê isso no KOF 2002. Ele manda o Raul Shoko que é gigante com um leão enorme atrás dele. Aí a gente tem aqueles que são nomeados, né? Invincible Dragon, que é o dragão, que é o Hyo. E o Raging Tiger, que é o Robert. E a Yuri, você presta atenção ao Ho-Kiako, né? Que é o chute da Fênix. Representaria, então, o quarto ponto. Porque o Pungu Ryu aí é um estilo diferenciando dos outros, né? Da hora, mano. Muito legal mesmo, esse personagem. Gameplay dela é bem rápido, assim. Parece bem dinâmico. Curti, mano. Eu gosto de personagens com estilo de gameplay rápido, assim, também. Então, vamos lá, Alain. Vamos para o main event desse vídeo de hoje. Agora a gente vira o bom, né? Assim, ó. Exato, cara. Eu posso não entender tanto de King of Fighters, assim. Mas Terry Bogard é um personagem que eu conheço, mano. Já joguei com ele, assim. Mesmo que pouco nas edições anteriores aí do King of Fighters e tal. Então, é um personagem que eu acho muito da hora, o estilo de gameplay. E vamos ver como é que tá aqui no 15, né, Alain? Sem mais delonga, meu amigo. Vamos lá, taca esse play aqui pra poder ver qual é. Taca o play aí. Porque agora a gente tem mais vídeo. Ah, só as musiquinhas animadas. Ah, eles estão mostrando melhor o cenário, tá vendo? Ai, mano. Veja esse bonezinho, velho. O bicho tá musculoso, hein? Não lembro dele musculoso desse jeito, não, velho. Mano, tá da hora, hein? Esses caras estão com síndrome de Chris Redfield, né? Tudo bombado. Cara... O gameplay dele parece mais cadenciado, ou ele sempre foi assim? Então, tá muito parecido... Caralho, o que isso aqui vai dizer? Mano, que da hora, mano. Ele tá muito parecido com o que tem no KOF 97 nos tops dele. Certo. Por sinal, ele tá muito parecido com a versão do KOF 97, né? Nossa senhora, irmão. Que isso, velho. Nossa senhora, irmão. Nossa senhora, irmão. Que horror, gatão aqui. Caraca. Mano, olha essa imagem, mano. Referenciando o primeiro Fatal Fury, velho. Nossa, até escorreu uma lágrima aqui. Shedder all expectations. Eu até arrepiei aqui, velho. Caralho, mano. Ó, live from KOF. Terry Bogart versus Andy Bogart. Nossa, mano. Eles mostrando um pouco... Olha a corridinha, mano. Que da hora. Ó. Nossa, mano. Agora enfrentando o Andy. Legal eles deixarem uma sequência de gameplay rodando assim, mano. A gente tem um pouco mais de vislumbre de como que tá o gameplay puro, fluido, entendeu? Mano, eu não quero muito jogar esse jogo, velho. Todos nós, Alanis. Todos nós. Nossa, mano. Olha, mano. Tá lindo, cara. Nossa, olha esse chute do Joe. Olha isso, mano. Caio. Esse daí é o jogo do sal, mano. Esse aí, você tá ligado que você errou, você tá bom como um gigante, né? É, eu sei. Eu sei. Eu tô ligado. Eu já vi vários vídeos de campeonato dos outros KOFs aí, mano. Eu sei como é que é. É, mano. Isso daí, nossa. Nossa, véi. Cara. Que muito da hora, mano. Ah, não. Essa parte aqui do gameplay aqui, ó. Dos personagens junto com o Andy. Ficou muito da hora. Uma coisa que eu gostei nesse gameplay. É que eles mostraram o trailer do personagem. Com seus normais, especiais, cancelamentos. E golpe master lá que a gente viu no final também do trailer. Assim como eles colocarem também esse complemento de gameplay, pra gente poder ter um vislumbre não só dos outros personagens, mas do próprio Andy também, cara. Eles deviam fazer isso com todos os personagens a partir de agora. Ao invés de lançar apenas um minuto, bota dois, mano. Mas coloque ali um gameplay mais fluido dele com outros personagens. Eu achei muito foda isso. Eu quero só ver se vai acontecer de novo. Mas o Terry, ele deu um brilho branco na hora que ele defendeu o furacãozinho do Joe. Ó, tá vendo? Ele vai defender normal. Aí o Joe vai mandar o furacão, ele vai levantar. Olha lá, viu que ele brilhou branco? Pode ser o indício de um Just Defense, cara. Just Defense geralmente é uma mecânica defensiva, onde você não perde muita vantagem. Tipo o Fallen's Block, né? Do Mortal Kombat. É uma coisa de defender na hora exata. Isso daí tinha muito no Garou. No Garou você até enchia a vida se você fizesse Just Defense, sabe? É uma mecânica muito recompensadora. Eu achei interessante o gameplay do Andy, igual eu comentei lá no início, né? Ele parece mais cadenciado. Porque, assim, ele parece ser um personagem mais pesado. Que a gente acabou de ver o da Yuri, que é um personagem extremamente ágil, né? Já o do Terry é um pouco mais pesado, mas não quer dizer que ele é lento, entendeu? Ele tem, sim, a sua velocidade ali, mas não no nível da Yuri, por exemplo. Então isso é uma característica mesmo de personagens mais leves e pesados. Mas eu achei esse gameplay dele, assim, um pouco mais cadenciado legal pra caramba, mano. As porradas dele devem tirar a gapa. Caramba, né? O dano dentro do KOF não varia tanto de boneco pra boneco. Em geral, olha lá, fez de novo o branquinho, só que dessa vez ele tava defendendo o chute, ó. Tem Just Defense nesse daí, mano. O que geralmente muda bastante tá em cima das oportunidades que você tem de atacar, né? O boneco mais rápido ele vai ter mais mobilidade, ele vai chegar antes e coisa nesse sentido. Mas aquele lance, tipo, tem variação de dano? Todo jogo tem, né? Sua colocação foi muito boa. Só que não é um negócio tão, tipo, igual Street Fighter, por exemplo. Você vai pegar o Abigail e o Zangief, nossa, entendeu? Esse live from KOF aí, muito legal, né, mano? Bom, muito legal essa ideia, mano, pra gente poder ver um pouco mais de gameplay ali do personagem e de outros também que já foram apresentados pra gente, entendeu? Então, assim, espero que eles permaneçam com isso, mano, nos próximos trailers do KOF. Eu acho que não, eu tenho a sensação que não, porque... Aqui eles tão mostrando isso porque formou o time Fatal Fury. Aí eles decidiram colocar um complemento aí. Mas espero que eles adotem isso, cara, pros outros trailers, porque é muito da hora. A gente tem mais conteúdo pra poder comentar também, né? Nem que seja uma parada, tipo, cada vez que formam um time, estende o trailer do último mostrando o gameplay, entendeu? E só um último comentário em cima da Yuri, né? A gente tem aí a Yuri abrindo o próximo trio. E aí a pergunta que fica é... Qual é o próximo trio? Woman Fighters Team, que a gente já viu ela dentro, com a King e com a Mai? Ou será que vai ser o Trio Art of Fight, onde ela vai entrar com o Robert, com o Ryo e vai tirar a vez do Takuma de novo? Exatamente, galera. Aí, ó, fica a pergunta pra vocês. E a gente agora quer que você responda aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer em seguida. E o que vocês acharam de Terry Bogard aparecendo aí nesse trailer de hoje? O que vocês acharam do retorno do time Fatal Fury? E desse gameplay estendido que eles trouxeram também? Deixa aqui embaixo as suas opiniões. A gente vai adorar ver de todo mundo aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou se eu deu uma olhada no fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! E aí 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 E aí